E rapaziada, forte abraço aí pra nós Tô apaixonado E aí Dudu do Funk Oficial Perdi 50% da minha postura de bandido mau Eu tô apaixonado Perdi 50% da minha postura De bandido mau E aí Bruninho Beat, cê acredita mano? Eu deixei isso acontecer comigo parça Na hora que eu vi ela foi paixão a primeira vista Meu coração ficou mole, minha piroca ficou dura Na hora que eu vi ela foi paixão a primeira vista Meu coração ficou mole, minha piroca ficou dura Na hora que eu vi ela foi paixão a primeira vista Meu coração ficou mole, minha piroca ficou dura Quanto tempo eu perdi com esse amor de bosta Quantos contatos eu perdi, mas tô solteiro agora Tempo pra recuperar, eu tenho de sobra Filme de terror pra minha ex, mas pelo na minha porta Eu tô apaixonado Perdi 50% da minha postura de bandido mau E aí Bruninho Beat, cê acredita mano? Eu deixei isso acontecer comigo parça Na hora que eu vi ela foi paixão a primeira vista Meu coração ficou mole, minha piroca ficou dura Na hora que eu vi ela foi paixão a primeira vista Meu coração ficou mole, minha piroca ficou dura Na hora que eu vi ela foi paixão a primeira vista Meu coração ficou mole, minha piroca ficou dura Quanto tempo eu perdi com esse amor de bosta Quantos contatos eu perdi, mas tô solteiro agora Tempo pra recuperar, eu tenho de sobra Filme de terror pra minha ex, mas pelo na minha porta Aê, e aí Juninho Souza Depois que elas escutarem essa, elas vão peidar purpurina mano Jeito tem né, mas quem disse que nós quer E aí Dudu Funk Oficial